Música Vai ser apresentado no primeiro distrito policial já na manhã deste sábado A guarnição lá da cidade de Alta Alegre do Maranhão no comando aí do sargento Jota Costa Fez a prisão do Neguindo Lança Ele que é suspeito aí de ter cometido crime de homicídio contra o Luian Rogers Que foi assassinado no mês passado lá no bairro Setúbal E a guarnição aí do sargento Jota Costa mais uma vez sufocando a criminalidade lá na cidade de Alta Alegre do Maranhão E já na manhã deste sábado a casa do Neguindo Lança caiu As informações é que foi apreendido droga com ele Ele estava na companhia de outro indivíduo lá na cidade de Alta Alegre E ele vai ser apresentado nesse exato momento aqui no plantão central E tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes da sua TV Difusora Canal 2 Afiliada ao SBT Vamos tentar conversar aqui com ele Pra ver o que ele tem a falar a respeito aí da sua condução Neguindo Lança A respeito aí daquele crime de homicídio lá do Luian Foi você mesmo que botou ele pra sentar lá no tribunal do crime? Não botei nada não, senhor Participou? Eu? Qual seria a tua participação? Eu não sei de nada, que eu nem sabia que ele estava no meu ea pro mundo ali, cara Por que tu fugiu, Neguindo Lança? Rapaz, porque estão ameaçando, dizendo que vão me matar Vão comer teu fígado, né? Quem é que vai ficar dentro de casa, dizendo que vai invadir a casa do cara, vai matar o cara lá? Quem é que está te ameaçando, Neguindo Lança? Rapaz, nenhum Foi aí, disseram aí na imprensa aí, me falaram aí Dizem que qualquer hora que me pegasse, podia ser em qualquer lugar, dizem que ia me matar e tal, pode... Deixa eu matar essa feira pela manhã, foi isso? E na hora que falaram que ia me matar e não está envolvendo nem nada, eu saí fora mesmo, por que eu tirei... Deixar ali, ele foi me deixar, paguei 20 reais pra ele, foi me deixar, não tem nada a ver nada não, esse cara aí, de boa Seria teu mototáxi? Não, ele só, ele é trabalhista de mototáxi, ele estava lá no ponto lá e eu pedi pra ele Ele cobrou 20 reais, eu mandei ele me deixar no lugar certo, ele foi me deixar Só que na hora que viu os vermes lá e... Aí eu puxei o ferro, escurei nele aí, mandei ele acelerar Aí depois pulei do motor e saí atirando também, pra mim sair... Quem são esses vermes que você está falando? Sei não, senhor A polícia? A polícia é? É, neguinho do lance? Então a polícia seria o verme, na hora que você viu, botou o ferro nas costas dele, ó... Lá vem os vermes, acelera aí a motocicleta, é isso? Hum... Tá arrependido de estar nessa vida, neguinho? Rapaz, você me arrependeu do que eu não faço, parceiro É, desde o crime, tu tem aparecido de volta em Bacabal? Rapaz, eu... Ou voltava pelo estado aí? Pelo estado, né, não Não voltou mais em Bacabal? Nem eu fazia o que em Bacabal, ó, parceiro Não sou de Bacabal, não, ó, parceiro O que teria motivado a você levar lá o Luian Roges a sentar na cadeira do crime? Lá no tribunal do crime? Pai, eu nunca nem tinha visto esse cara na minha face da terra Mas você foi visto com ele lá na Rua do Sol, levando ele pro cheiro do queijo Não, eu nunca nem vi esse cara, nunca nem vi esse cara, nunca nem falei com esse cara Já que você não viu porque foi encontrado lá os fundos na residência da sua família? No meu quintal? Não, eu tenho certeza que foi no... Não, no fundo do quintal não foi, cara Foi lá no Magasal, né? Ah, agora vocês tão falando certo Que no quintal tem extrema, tem a medida certa, não foi feito no meu quintal E dessa tua união aí com o Carlinhos Bolota, já que vocês eram rival, vocês dois? Não, moleque, moleque é irmão, só que... Agora é a união do crime, né? Não tem nada a ver, não, nem nessas ideias aí, não sei não Você é o mandante? Eu? Rapaz, nem que mandante de quê? Eu não sei nem de nada disso aí, parceiro Tão querendo me acusar aí, é parceiro Não assumo nada, você não foi eu não, é parceiro Você era domingo e segunda, no dia do crime, tu tava por onde daí? Rapaz, eu tava de boa A informação que tu tava lá no quintal Onde? A informação que tu tava lá no quintal lá da casa Qual o quintal? Qual o quintal? Eu? Rapaz, cara, me acabou de ter esses caras aí falar coisas, diz coisas Já tem depoimento de pessoas afirmando que foi você que teve participação, seria oito indivíduos lá Oito? Rapaz, entre os oito eu? Não, até rodado Você não teve nenhuma participação do assassinato do Loian Roche? De nada não, não sabia nem que esse cara tinha morrido, não sabia nem Só quando eu rodei na televisão, eu tava vendo lá Na cama do Romarim? É, eu tava olhando lá aí Nos canais tudinho, parceiro, nos canais tudinho, eu tava olhando lá Aí tu vazou? Não, não vazei não Eu só fiquei lá aí, porque eu falei assim, rapaz, você não vou ficar aqui não, esse cara vem por aqui assim Vou ficar aí, eu também não andei nem A intenção de manhã tu já escapou? Não, tava de boa, eu não falei assim, rapaz, eu vou pra ali, não vou ficar aí só nesse chame não Primeiro fumar um baseado e desci pro mundo ali debaixo do campo e fiquei fumando maconha lá Aí de lá? De lá não, de lá quando os vermes tava tudo de lá, dois de lá e disseram lá Rapaz, acharam um bagulho lá, não tem o quintal lá Aí eu fui, parceiro, então eu não vou pra ali não, então eu queria botar a culpa em mim, eu tô de tornozeleiro Quando encontraram o corpo, tu ainda tava lá na região da tua casa? Eu tava, tava de boa, parceiro Quando os vermes chegaram, aí tu vazou? Não, só quando falaram que foi eu, tava dizendo que queriam, queriam conversar comigo aí eu Dizendo que na hora que me achasse ia ser sem perdão, aí eu vou ficar o que? Vou ficar não Aí depois a tornozeleiro sai fora O que tu tem que falar pra a mãe da vítima que deve tá assistindo sua entrevista? Ah, eu tenho que falar que não foi eu não, soca Não foi eu não, parceiro, eu não tava, eu? Eu? Mas a casa caiu, neguinho, abre logo o jogo A casa caiu Tem um mandado de prisão pra ti aí? Não, pode ter mandado de prisão, é durante 30 dias, parceiro Esse revólver ali teu ali, tu já sabe já, né? 30 dias, esse revólver, essa droga toda aí Rapaz, essa droga aí, parceiro, agora eu não sei de droga não, parceiro, tá ligado? A revólver é teu Agora o revólver é meu Tava vendendo droga lá na cidade de Alta Alegre? Entendeu? Rapaz, que Alta Alegre são, não é do estado, não estou traficando não A casa caiu, neguinho, abre o jogo De que? Abre o jogo de que? Lá do homicídio Que homicídio, parceiro? Não fiz homicídio nenhum, não, não sei nem quem diabo era Tu sobreviveu daquela tentativa de homicídio contra tu, não foi? Rapaz, eu sobrevivi, me riscaram de faca aí, mas só com... Só te riscaram, né? Né? E essa arma, tu já fugiu com ela, ou tu conseguiu lá pelo estado de um outro jeito? Hum Já conseguiu por lá, ou já saiu com ela? Tá olhando ali, vendo a arma, os olhos estão brilhando aí no teu olho, hein? Perdi a arma aí pros vermes Quem? Hum? Quanto custou aquela arma ali? Rapaz, não sei não, cara Aquelas três munições ali, seria já pra cancelar um CPF de alguma pessoa? Imagina aí O que que eu posso imaginar aí de neguinho do lança? Tava preparado aí pra hora dele Eu não, preparado não, senhor Tava essa mesmo de boa, tá ligado? Mas quando os vermes chegam, não tem outra, vou ter que ir também atirar isso É Tem coragem de atirar contra os vermes, não? Não Olha aí, quantas balas tem lá Tu ainda atirou ainda? Tá lá o tambor Tá arrependido de estar nessa vida não, né? Rapaz, não me arrependendo que eu não faço, rapaz Se for pra comer o fígado Tu acha que tu chega em 2020? Rapaz, eu não sei não, quem sabe é Deus Tu acha que tu chega em 2020? Chego Chega Chega Aí, pois tu tá falando de me entrevistar Deus o livre eu tá aqui de novo nesse lugar, rapaz Mas já que você não quer voltar pra cá E por que você anda aprontando, neguinho do lança? Prontamente Hã? Já que você não quer vir mais pra cá, por que tu fica aprontando? Aprontando? Aprontando o que, cara? Prontando com a máquina aí O delegado disse que tem um mandado de prisão contra ti Com o homicídio Só 30 dias É Passar 30 dias, né? Não é não É 30 dias, se ele tiver prova, tiver como aí dizer que foi eu mesmo É preventiva É preventiva, né não? Então Então Ele vai ficar me segurando nessa Esse ferro aí agora e essa tornazuleira Eu não sei que tu não tá limpo Eu não sei de nada não, rapaz Mas é informação que tem o mandado de prisão Ah O mandado de prisão pode ter, né? Pode segurar Vai cumprir de boa Hum Tá ligado Aqui o Neguinho do Lança sendo apresentado Deixa eu pegar aqui com... Gravar a entrevista aqui, olha só O Neguinho do Lança tem até um táxi Uber, rapaz A respeito é Você é taxista lá na cidade, é? Rapaz, é o seguinte Não tem nada a ver com essa parada não, tá ligado? Eu tô aí de laranja num bagulho aí, entendeu? Tô num bagulho aí É mutu táxi, é? Rapaz Pirato, tá ligado, né? Pirato Cobrou quanto essa corrida aí? Cobrei 20 reais, que já tava de noite, tava tarde Já deixei ele aonde? Aí São Mateus Aí São Mateus De Alto Alegre pra São Mateus São Mateus Como é teu nome? Meu nome é Vinícius Vinícius de que? Vinícius Alci Ferreira Tem passagem já, Vinícius? Primeira vez, que tô aqui de laranja Tá aqui o Vinícius juntamente com o Neguinho do Lança O Neguinho do Lança não tá nem arrependido não, né, Neguinho? Hum, de que isso? De que arrependido de que, meu? É do Tudo 3 agora, é? Rapaz, que... Por que Tudo 3? Que dia que tá falando? Vocês que falam aí Que é Tudo 3, Tudo 2 Você é rival do Piu Piu, né? Eu, rival do Piu Piu? Rapaz, não ser rival de ninguém não, cara Tá doido, né? Tem medo de fazer esses bagulho com os outros Tem medo? É É um cara muito frio, né, Neguinho? Hã? É um cara assim muito frio, né? Faz as coisas, né? De boa, né? De boa, né? Só lamento, parceiro Não posso fazer mais nada Já foi, né, não? Já desceu o chão de costas, né, o Luiano? Não, o moleque lá eu não sei dele não Tô falando é isso aí, mano Tô caindo Já foi, já foi O que é isso ali? Tof Tof? Não sei, cara, ó Tô dizendo aí Quem que sabe, né? Quem que sabe Tá, bola lá, dá uns pega lá Tu vai saber o que é Mas eu vou já saber aqui, Neguinho do Lança Olha a sua máquina de fazer defunto, rapaz A máquina bonita Estava em poder aí do Neguinho do Lança E aqui, ó Aparentando aqui ser o Tof Tof Foi apreendido aí por parte da guarnição aí do Sargento Jota Costa O Vinícius Alves Ferreira E também o Gerson Eliton Silva Alves Conhecido como Doquinha ou Neguinho do Lança Morador aqui da cidade de Bacabal Foi agarrado aí por parte da guarnição do Sargento Jota Costa Lá na cidade de Alta Alegre do Maranhão E aí